Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. Questão 1. A placa A26B significa... Aqui temos a placa. Letra A, sentido duplo. Letra B, siga nesse sentido. Letra C, via bloqueada à frente. E letra D, sentido único permitido. Veja a placa. Analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito da questão. A alternativa correta é a letra A, sentido duplo. Então vamos marcar a letra A. Questão 2. Você foi surpreendentemente demitido do trabalho, perdendo o lugar para o seu melhor colega. Para a segurança do trânsito, qual deve ser a atitude para voltar para casa imediatamente após a notícia? Letra A, extravasaria sua raiva no trânsito porque, mesmo agindo assim, é um comportamento seguro. Letra B, primeiro descarregaria a raiva para depois poder dirigir normalmente o carro. Letra C, tomaria um ônibus e pediria para alguém levar seu carro no final do expediente. E letra D, dirigiria seu carro, mesmo furioso. Veja a questão, analise as alternativas e marque uma delas. Pode pausar o vídeo, querendo mais tempo para pensar na questão. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C, tomaria um ônibus e pediria que alguém levasse o carro no final do expediente. Questão 3. Dos capacetes abaixo, qual deve ser utilizado pelo motociclista? Letra A, capacete tipo coquinho. Letra B, capacete com viseira ou óculos de proteção. Letra C, capacete tipo ciclístico. Letra D, qualquer um dos capacetes acima. Analise a questão e marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B, capacete com viseira ou óculos de proteção. Questão 4. A placa A15. Significa, aqui temos a placa. Letra A, pare. Letra B, parada obrigatória. Letra C, parada obrigatória à frente. E letra D, parada à frente. Alternativa correta. É a letra C, parada obrigatória à frente. Questão 5. O atendimento inicial que é feito no local de um acidente, visa, letra A, socorrer a vítima evitando as despesas hospitalares. Letra B, auxiliar a vítima e evitar consequências danosas no atendimento e no transporte. Letra C, manter a vítima viva sem se preocupar com as consequências. Letra D, fazer ocorrência policial evitando-se ir à delegacia. Veja a questão e marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B, auxiliar a vítima e evitar consequências danosas no atendimento e no transporte. Então vamos marcar a letra B. Questão 6. Vítima de acidente de trânsito parou de respirar. Nesta situação, você... Letra A, fica impedido de prestar socorro se estiver sozinho. Letra B, avalia que a vítima pode estar viva e deve ser atendida imediatamente. Letra C, avalia que a vítima ainda pode estar viva se não estiver roxa. E letra D, avalia que a vítima morreu. Não há mais nada a fazer. Veja a questão, analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B, avalia que a vítima pode estar viva e deve ser atendida imediatamente. Então vamos marcar a letra B. Questão 7. Que atitude deve-se tomar quando alguém que sofreu um acidente e necessita de socorro é portador de vírus do HIV? Vírus da AIDS. Letra A, ignorar a vítima, pois ela tem pouca resistência. Letra B, deixar de prestar socorro à vítima, pois não há, neste caso, obrigatoriedade. Letra C, chamar o resgate apenas. Letra D, prestar socorro à vítima, com as devidas precauções. Alternativa correta é a letra... Letra D, prestar socorro à vítima, com as devidas precauções. Questão 8. O condutor deve sinalizar e deslocar seu veículo com antecedência para a faixa mais à direita de sua mão de direção para... Letra A, ultrapassar outro veículo em movimento. Letra B, mudar de faixa de trânsito. Letra C, entrar para a direita. E letra D, entrar para a esquerda. A alternativa correta... É a letra C, entrar para a direita. Então, vamos marcar a letra C. Questão 9. O trabalho de teleentrega normalmente é feito por motociclistas. O serviço exige agilidade e rapidez. Qual seria a atitude correta desse profissional? Letra A, conduzir com cuidado, respeitando as normas de circulação, procurando realizar a entrega da melhor forma possível. Letra B, fazer o maior número de entregas possíveis, batendo os recordes de velocidade. Letra C, priorizar a velocidade das entregas em detrimento de sua segurança. E letra D, fazer as entregas o mais rápido possível, independente dos outros fatores. Veja a questão, analisa aqui as alternativas. Pode pausar o vídeo. Querendo mais tempo. E vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra A. Conduzir com cuidado, respeitando as normas de circulação, procurando realizar a entrega da melhor forma possível. Questão 10. Ocorre uma fratura fechada quando... Letra A. O osso fraturado não perfura a pele da vítima. Letra B. Ocorre um entorce no membro fraturado. Letra C. Ocorre uma luxação no membro fraturado. E letra D. O osso fraturado perfura a pele da vítima. Alternativa correta. É a letra A. O osso fraturado não perfura a pele da vítima. Questão 11. O usuário das vias deve... Letra A. Criar obstáculo para o trânsito de veículos. Letra B. Atirar objetos na via onde não houver lixeiras públicas. Letra C. Praticar atos que não constituam perigo para o trânsito. E letra D. Respeitar as regras de circulação e conduta somente onde houver sinalização. Alternativa correta. É a letra C. Praticar atos que não constituem perigo para o trânsito. Vamos marcar a letra C. Questão 12. Após uma noite em claro, o condutor deve... Letra A. Evitar dirigir no dia seguinte. Letra B. Levar alguém que converse bastante para mantê-lo desperto. Letra C. Dirigir para andar cada 15 minutos para despertar. E letra D. Ouvir uma música bem agitada no rádio de seu veículo. Então, a alternativa correta é a letra A. É evitar dirigir no dia seguinte. Então, vamos marcar a letra A. Questão 13. A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança nas estradas. É favorável para condutores e passageiros porque evita. Letra A. O lançamento dos corpos dentro ou para fora do veículo. Letra B. Colisão com veículos de trás. Letra C. Elevadas multas. E letra D. Colisão com veículos da frente. Alternativa correta. É a letra A. O lançamento dos corpos dentro ou para fora do veículo. Então, vamos marcar a letra A. Questão 14. Diante de uma vítima, em primeiro lugar, deve-se verificar se... Letra A. Há muitas fraturas. Letra B. Há muito sangramento. Letra C. Há obstrução das vias aéreas. E letra D. Há dor é muito grande. A alternativa correta é a letra C. Há obstrução de vias aéreas. Então, vamos marcar a letra C. Questão 15. São atitudes seguras de um condutor de motocicleta e que cumpre o que determina o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, exceto. Letra A. Não transportar criança menor de 7 anos de idade. Letra B. Realizar ultrapassagem tanto pela esquerda quanto pela direita. Letra C. Mantenha velocidade compatível com as condições e circunstâncias do momento, respeitando os limites fixados pela regulamentação da via. Letra D. Não circular entre faixas de tráfego. Veja a questão. Analise as alternativas. Pode pausar o vídeo, querendo tempo. E vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra B. Realizar ultrapassagem tanto pela esquerda quanto pela direita. Questão 16. Diz, num acidente de trânsito, qual o elemento que não representa perigo para provocar mais acidentes? Letra A. Um temporal. Letra B. A vítima já falecida. Letra C. Neblina. Letra D. A vítima que ajuda no acidente. A alternativa correta é a letra B. A vítima já falecida. Então, vamos marcar a letra B. Questão 17. A placa R7 indica que... Aqui temos a placa. Letra A. Ultrapassar sempre pela direita. Letra B. Ultrapassar sempre pela esquerda. Letra C. Cuidado a ultrapassar. E letra D. Proibido ultrapassar. A alternativa correta é a letra... Letra D. Proibido ultrapassar. Vamos então marcar a letra D. Questão 18. É necessário que todo cidadão tenha noções de primeiros socorros. Por quê? Letra A. Possibilita resolver situações de emergência que envolvam traumas e ferimentos. Letra B. Substitui o profissional de socorro nos acidentes de trânsito. Letra C. Melhora a chance de sobrevivência de uma vítima. E letra D. Possibilita realizar os procedimentos mais complicados em substituição ao profissional de socorro. Veja a questão. Analise as alternativas. E marque uma delas. Vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra C. Melhora a chance de sobrevivência de uma vítima. Então vamos marcar a letra C. Questão 19. A infração grave corresponde ao seguinte número de pontos na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Letra A. 5. Letra B. 7. Letra C. 4. Letra D. 2. Alternativa correta. Alternativa A. 5. Então vamos marcar a letra A. 5 pontos. Vamos à próxima questão. Questão 20. O carro atola na areia. Quais os procedimentos corretos para desatolar? Letra A. Esvaziar um pouco os pneus para aumentar a aderência. Letra B. Calçar os pneus com a própria areia. Letra C. Pedir às pessoas que passem para embarcar no carro a fim de aumentar o piso. E letra D. Pisar na embreagem e acelerar bastante. Alternativa correta. É a letra. Letra A. Esvaziar um pouco os pneus para aumentar a aderência. Vamos marcar a letra A. Questão 21. À noite, em uma via totalmente iluminada, o condutor deve usar letra A. Farol de neblina. Letra B. Luz baixa. Letra C. Pisca alerta. Letra D. Luz alta. Alternativa correta. Letra B. Luz baixa. Vamos marcar, então, a letra B. Questão 22. A vítima de acidente de trânsito com suspeita de parada cardiorrespiratória apresenta... Letra A. Vômito, ausência de pulso de batimento cardíaco fraco. Letra B. Movimento respiratório lento, pulso fraco e náuseas. Letra C. Ausência de movimento respiratório de pulso de batimentos cardíaco. E letra D. Náusea, pele fria e pulso fraco. Veja a questão, analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C. Ausência de movimento respiratório de pulso e de batimento cardíaco. Então, vamos marcar a letra C. Questão 23. Em caso de atropelamento ou acidente com vítimas, qual o melhor local para estacionar o veículo e prestar auxílio? Letra A. Um pouco mais à frente do acidente. Letra B. Atravessar o veículo na pista impedindo o tráfego. Letra C. Ao lado da vítima. E letra D. Antes do local onde está a vítima, evitando causar outro acidente. Alternativa correta. É a letra D. Antes do local onde está a vítima, evitando causar outro acidente. Letra D. Então, vamos marcar a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 24. Ao retirar o capacete de um motociclista acidentado, pode-se causar, letra A, menor possibilidade de complicações, letra B, maior possibilidade de reabilitação, letra C, lesão da coluna vertebral e letra D, confusão mental intensa. Alternativa correta. É a letra. Letra C. Lesão da coluna vertebral. Vamos, então, marcar a letra C. Questão 25. O que faz acontecer uma aquaplanagem? Letra A. Pneus em boas condições e pista molhada. Letra B. Pneu careca e baixa velocidade. Letra C. Alta velocidade e água sobre a pista. E letra D. Água na pista e baixa velocidade. Veja as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito. Letra C. Letra C. Alta velocidade e água sobre a pista. Então, vamos marcar letra C. E vamos à próxima questão. Questão 26. A placa R33 indica que... Aqui temos a placa. Letra A. Dê preferência na rotatória. Letra B. Circular somente na rotatória. Letra C. Sentido único na rotatória. E letra D. Sentido de circulação na rotatória. A alternativa correta é a letra... Letra D. Sentido de circulação na rotatória. Vamos marcar a letra D. Fique atento nesta questão porque... As alternativas são bem parecidas. Mas a alternativa correta é a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 27. Qual a cor da sinalização horizontal... Que indica a proibição de estacionar? Letra A. Branca. Letra B. Vermelha. Letra C. Amarela. E letra D. Azul. A alternativa correta é a letra... Letra C. Amarela. Então vamos marcar a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 28. O condutor para manter um bom relacionamento com o trânsito deve... Letra A. Procurar manter boas relações com a família e amigos. Letra B. Atravessar áreas urbanas buzinando. Letra C. Cumprimentar todos os pedestres. Letra D. Cumprimentar todos os condutores. A alternativa correta é a letra... Letra A. Procurar manter boas relações com a família e amigos. Questão 29. A placa R25B significa... Aqui temos a placa. Letra A. Passagem à esquerda. Letra B. Veículos à esquerda. Letra C. Vire à esquerda. E letra D. Vire à direita. Veja a placa. E marque a alternativa que julgar correta. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Vire à direita. Então, vamos marcar a letra D. E veja a placa que está indicando... No sentido da direita. A seta marca a posição. E vamos à próxima questão. Questão 30. E a última questão do simulado. Num acidente, observamos que o ferimento de uma vítima esquincha sangue no mesmo ritmo de sua pulsação. Conclui-se que... Ocorreu um corte de... Letra A. Um músculo. Letra B. Um nervo. Letra C. Uma veia. E letra D. Uma artéria. Veja a questão. Analise as alternativas. E marque uma delas. E vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra D. Uma artéria. Então, vamos marcar a letra D. D.